Que nos recorda sempre como as privatizações são a história de um saque ao país. Basta olhar para a Portugal Telecom, para a Simpor, as duas destruídas depois da privatização em jogos de poder da banca e dos donos disto tudo, mas também para a EDP, para a ANA, para o CTT, para a Galp, empresas que não melhoraram o seu serviço à população, que não melhoraram o seu serviço ao país, que põem em causa a soberania e autonomia estratégica do país em decisões essenciais e que, além disso, privaram o Estado de uma importante fonte de receita. Todas estas empresas eram lucrativas quando eram públicas e esses lucros hoje são entregues a fundos internacionais, a butre, quando antes eram, aos donos disto tudo, Ricardo Salgado bem lucrou com estas operações. Nunca é de mais lembrar, Sra. Deputada, que as regras da concorrência, que supostamente igual ao público e ao privado, são um garrote às empresas públicas, implicam uma desvantagem competitiva das empresas públicas. Porquê? Qualquer empresa privada pode ser capitalizada pelo seu acionista, a empresa pública é proibida de ser capitalizada pelo seu acionista. É uma deslealdade que joga contra as empresas públicas. A TAP não levou um cêntimo do Estado em 25 anos. A TAP nunca foi capitalizada. E digam-me, Srs. Deputados da IEL, como é que se gera uma empresa que não se pode capitalizar? E como é que essa empresa vai ou não vai ter que concorrer em condições menos favoráveis ou até mais desfavoráveis? E quando foi recapitalizada? Foi recapitalizada em pandemia porque o privado não o fez. E foi recapitalizada com o Governo dizendo que ela era estratégica. Era estratégica para o país. E, Sra. Deputado, o que eu gostaria de lhe perguntar é como é que se explica que o Governo que fez a recapitalização, que despediu trabalhadores e cortou salários dizendo que estava a fazê-lo porque a empresa era estratégica e porque queria salvar a empresa, agora vai privatizá-la. Limpou a empresa, injetou dinheiro e agora vai privatizar a empresa para ela entregar os próximos lucros, os lucros futuros, a um privado que, muito provavelmente, a transformará numa pequena companhia regional porque nenhuma companhia de bandeira o é sem pertencer ao Estado. Se integrar uma empresa privada, será uma companhia regional. Pergunto-se a isto que tem nos interesses do país e até a argumentação que o Governo deu para recapitalizar e fazer este conjunto de operações na TAP.